Salve rapaziada, aqui quem tá falando é o MadTW e desse vídeo eu tenho que ir hoje no All Star Tower Defense Sim rapaziada, tamo aqui hoje né, pra testar aqui um novo personagem que veio na atualização do All Star Tower Defense Que é esse personagem aqui, tá bom? O God Usopp, tá bom? Então a gente vai treinar aqui, treinar não né, testar esse personagem Então eu espero que todo mundo goste desse vídeo, tá? Se você é novo, já deixa o like, inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder as notificações de mais nenhum vídeo Se você aí é inscrito fiel, já deixa o like aí, tá bom mano? E assista ao final do vídeo, muito obrigado aí, é isso daí Então rapaziada, eu também tenho o grupo do Discord, então né, tá aí na descrição do vídeo, tá bom? De All Star Tower Defense, assistindo o Life e também de All Star Tower Defense E também tem aí minhas redes sociais, então me siga lá fazendo o favor né E ó, a loja acabou de atualizar e veio um personagem ali, não, não quero, não quero Mas tá né, vamos lá testar aqui o God Usopp, tá bom mano? Então bora lá, vamos testar esse personagem aqui Porque velho, ele é muito da hora, veio dois personagens dele, veio esse daqui que é o capitão né Que é o básico dele aqui, quando o Luffy encontra ele E depois aqui, um pouquinho mais de tempo, ele fica assim, tá, o God Usopp Então, assim, eu acho que vai vir aí o mega raro dele Sim mano, que tem um mega raro quando ele não fica com mais medo e domina aí o Haki da observação, tá? Então tá né, pra colocar o God Usopp aqui precisa de 450, tá bom mano? Então vamos colocar ele aqui E caraca, a range dele é muito grande Ih, só dá pra colocar aqui em cima, tá Caraca, ô, pelo que eu tô vendo Ô louco, a range dele já começa com 30 de range Caraca, o tempo de ataque dele é 3 e o damage é 30 A diferença dele pra esse capitão é que esse capitão é terrestre É, é terrestre ali, ali não né, meio que ele fica ali em cima Vamos supor que esse daqui ó, o que eu tô seguro aqui É o terrestre, esse daqui é o aéreo, tá ligado? Caraca, ô, o design dele tá muito top, velho Que isso, olha isso Olha isso mano, caraca Curti rapaziada, o visual dele eu curti Vamos colocar o outro aqui terrestre Que é aproveitando que eu coloquei ele aqui no time Vamos testar esse daqui também Pra ver se ele é poderoso, tá bom? Ele ataca rápido hein Caraca, ah, depois ele aumenta ali Vai tipo demorando ele pra atacar Mas tá de boa, ó Vai, não vai matar E ele, ele dá o que? Uma martelada Oxi Oxi Oxi, como assim ele dá uma martelada no cara, velho? Oxi Ô louco, caraca Mas tá né, vamos que dá upgrade aqui no God, o SOP Vamos ver aqui 458 pra dar upgrade D aqui aumentou o tempo dele de De atacar os personagens O damage aumentou pra 37 E o range aumentou pra 5, velho O próximo upgrade dele é 750 A gente já tem aqui E tranquilo Ó, o tempo de ataque dele aí É 2.5 Demage 44 E range 40, velho Range dele aí É 40 Caraca Ó, e esse Capitão SOP aqui Caraca Deixa eu ver Beleza, ó, o range dele tá quanto? 30? 40 E tá muito grande E ele pega em área, tá ligado? Tipo, essa reta aqui toda Se tiver personagem Ele pega Pra dar upgrade aqui É 900 Vamos ver se eu consigo aqui Não, não conseguiu os 900, né? Mas tá Tá, por enquanto Ele vai aumentar mais 5 de range Vai diminuir menos 0.5 segundos de ataque E vai aumentar mais 8 de damage Caraca, a distância dele é muito grande O tempo de ataque dele é baixo, tá ligado? Tipo, esse personagem Ele é ultra raro É bom você usar ele no início, tá ligado? Mano, até se você chegar em um level maior aí Fica meio complicado Mas no início ele é muito bom, velho Tá, deu upgrade nele aqui Ele já tá com uma área bem grande Bem gigantesca Olha essa área aqui, mano Nossa, ele é muito Muito, muito E ele, tipo Até cada 2 segundos E dá 50 de damage Caraca Ele não é ruim, velho E o range dele aumenta mais pra 5 Ele vai ficar aí, tipo 50 de range, mano É tipo, acho que Se eu não me engano O Luffy Acho que o Luffy basicamente tem quase isso daí Ou é 50 Luffy no máximo Eu não lembro direito Mas se eu não me engano O Luffy também é 50 de range Se eu não me engano Ou é tipo 40 Eu acho que é 40 de range o Luffy Mas não sei Mas algum personagem é tipo essa área aqui Só que eu não sei qual Acho que ele chega aí perto do Mihawk Talvez, né O Mihawk é 60 Se eu não me engano Ou diminuiu Eu não lembro Eu não tô lembrado Mas tá A última evolução dele aqui é 1500 Vai liberar um Firebird aqui Vai aumentar mais 14 de damage O tempo de ataque dele vai diminuir pra 0.4 segundos E vai aumentar mais 5 de range Dei o upgrade aqui Vamos ver a animação Ah, esse ataque aqui dele É quando ele destrói lá a bandeira, velho A bandeira do... A bandeira lá que os caras Que os piratas gostavam e tudo mais, mano Sei lá Era tipo uma honra pra eles Aí o Luffy pede pro Usopp Tipo, usar esse ataque aqui, ó Destruir a bandeira E a bandeira sair toda queimada Eu acho que é esse ataque Se eu não estiver enganado Mas tá Ele tá dando 66 de damage Tá caraca, mano Ele tá atacando a cada 1.6 segundos E o range dele é 50 Esse personagem eu queria muito ver Ele leva 80 Ele tipo, deve ser muito forte Vamos upar esse aqui, ó Esse capitão Usopp aqui E parece que o ataque dele Vamos tirar... Mano, não tô com... Nossa, velho Eu quero tirar esse daqui Pra ver esse personagem aqui agora, velho Eu queria muito testar esse personagem Mas caraca, esse God Usopp aqui Não é ruim, não Ele é tipo, muito bom No início, tá Tipo, mais ou menos O meu level na conta principal Que eu tô lá Tipo, level 50 e tal Ele não é muito bom Porque os personagens Têm muito mais vida Oxi O martelo dele cresceu, velho Olha isso Oxi Como assim? Qual o damage dele? É 55 Tá, o próximo damage dele Aumenta mais 15 E o tempo de ataque dele Vai aumentar mais pra 13 Mentira Caraca, mano Caraca, tá 70 Mentira Mentira Oxi Não Cês tão entendendo? Cês tão entendendo? Não Cês tão entendendo? Não Não Olha isso daqui Como é que esse Usopp aqui Dá 70 de damage E esse aqui dá 66 Tranquilo Tranquilo Ele aqui agora Agora, mano Eu acho que esse aqui Poderia ter dado 80, velho 80 de damage Eu acho certo Mas caraca A range dele aqui é 25 Ele dá 70 de damage E ataca a cada 3 segundos aqui Esse daqui é mais forte Porque ele ataca mais rápido E tipo, o range dele é maior Mas esse daqui dá mais dano, velho Caraca, tipo Me surpreendi Eu não esperava isso, velho Eu não esperava Sinceramente Eu não esperava isso daqui, velho Caraca Ô, louco, velho Esse daqui também é bom E ele é tipo, raro Oxi Agora que eu não tô entendendo Eu pensei que o God Usopp Que ia ser tipo Mais forte Assim, tipo Ia passar, né Mas esse daqui dá bastante dano até É, deixa eu ver Não, velho Não, não, não Calma Calma, rapaziada Pensando bem Pensando bem Esse daqui Esse daqui Ele só fica bom Como assim A range dele É a única coisa boa nele aqui Do que pra esse Porque pensa bem Esse Usopp aqui Ele dá 70 de dano Ele dá 70 de dano Não, na real não Não, não, não Esse daqui é mais forte Mano Cara Não, tô surpreendido, velho Eu fiquei surpreendido aqui agora Porque, sei lá, mano Tipo, não tem quase tanta diferença assim Só a range Tá ligado? Que é maior E tipo, o tempo de ataque Mas, sei lá, velho Nossa Nossa Se esse daqui pelo menos Igualasse com o damage desse daqui Porque nada a ver Esse personagem da 66 aí De damage, tá ligado? E, tipo Sei lá, velho Esse daqui dá 70 Uma coisa interessante Que esse personagem aqui poderia dar É deixar os personagens com fogo Tá ligado? Com fogo aí Ele poderia deixar os personagens aí Pegando fogo, velho Esse daí Seria muito interessante Vamos tentar colocar outro personagem aqui Porque já tá começando a passar, velho Já tá começando a passar aqui Vamos colocar esse daqui atrás Vamos dar o next wave aqui E o pato é o máximo Ó, caraca Olha essa distância Agora sim Dá pra mostrar aqui A força desse personagem, velho Olha só a range que ele pega Ele poderia deixar em chamas Em fogo aí, né? No caso É o que eu tô tentando dizer pra vocês Pegando fogo Porque, sei lá É um ataque de chamas, né? Então, né? Eu acho que o personagem ali Inimigo Deveria pegar fogo Mas tá, né? Rapaziada A gente testou aqui hoje O God's Shop Então, espero que não tenham gostado Se gostou, deixa o like Se inscreveu no canal Ativa o sininho Pra não perder as notificações De mais nenhum vídeo, tá bom? Esse foi o vídeo E falou Até o próximo vídeo Tchau Fui Tchau